Opa pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te contar um pouco da minha experiência com o Kettle Boost, tá? É o tratamento que eu fiz de utilização durante 5 meses, com 5 potes. Eu quero te contar se valeu a pena o meu investimento, tá? Se eu tive resultados expressivos, se eu consegui emagrecer, qual foi o meu dia a dia, né? Como foi ter usado ele. E fica até o final, porque tem muitas pessoas que acabam sendo enganadas, sendo frustradas, né? Pra ser mais exato, com o uso desse suplemento que acaba não tendo resultado, tá bom? Já vou adiantando que eu não sou nem um profissional, nem um especialista, então só gaguejar, só errar alguma coisa. Me desculpa até pelo cenário. Eu só vim aqui mesmo, como eu falei, pra dar um depoimento pra você bem sincero, tá? Desculpa de revelar toda a verdade sobre o Kettle Boost, se ele realmente funciona ou se é pura enganação. Tá bom, pessoal? Eu deixo de comprar o Kettle Boost porque eu tava passando por uns momentos muito complicados, tá? Na minha vida pessoal. Eu tava muito insatisfeito com o meu corpo. Quando eu me olhava no espelho, eu não gostava do que eu via, aquelas gorduras localizadas na região da barriga. As roupas que eu gostava muito de usar, aquelas roupas que serviam em mim, um pouco mais acolhadas pra ser mais exato. Não muito acolhadas, acho que você entendeu. Aquelas roupas que não eram muito largas, eu não gostava desse tipo de roupa. Eu gostava de roupas um pouco mais no meu corpo. E eu parei de usar esse tipo de roupa justamente porque tava marcando muito, tá? Depois que eu comecei a engordar, as roupas ficaram marcando, as gorduras localizadas ficavam marcando as roupas, né? Então era muito frustrante pra mim. E com essa frustração, eu acabava descontando na comida. Eu comia de forma descontrolada, comia muito doce, muita fritura, refrigerante, batata frita, hambúrguer. Praticamente era isso todos os dias que eu comia, tá? Minha alimentação era essa. Eu tentava ao máximo me controlar, mas eu não conseguia, eu não conseguia ter esse controle sobre os alimentos. E aí, né, como eu tava conseguindo engordar cada vez mais, eu tava procurando um método de eu conseguir controlar os alimentos, né? Eu já até fiz, tomei remédios fortes, tá? Inclusive foi esse remédio aqui, eu não vou nem mostrar a marca porque eu tenho medo de dar algum direito autoral, me preso a me processar. Mas eu tomei um remédio, tá? Que me deu muito efeito colateral, muito mesmo. Dor de estômago, dor de cabeça, mal-estar, ficava vomitando às vezes. Eu até consegui emagrecer, não vou mentir, consegui perder oito quilos com ele. Com três meses, né? Três pós-tex, eu tomava três cápsulas por dia desse produto. Só que ao final do meu tratamento, quando eu terminei de usar o produto, tudo que eu perdi, né? Os oito quilos, eu voltei querendo. Então, foi a mesma coisa que eu tava, de nada, né? Eu tive efeito sanfone. Então, eu perdi meu dinheiro, perdi meu tempo, fiquei mais frustrado e continuou todo aquele processo de novo. E foi aí que eu me aguentei mais. Fui, né? Um especialista, fui nutricionista, pra ser mais exato. Que a doutora Milena, tá? Vou até falar o nome dela, perguntei se eu podia falar. A doutora Milena, ela me falou, né? De um produto 100% natural, aprovado pela Anvisa. Que tava fazendo muito sucesso no Brasil. Várias pessoas, né? Até artistas estavam fazendo a divulgação dele. Que era aprovado pelo Ministério da Saúde também. Que conseguia você emagrecer de forma natural. Acelerar o seu metabolismo. Fazer você ter controle sobre os alimentos. E te dar mais energia de exposição. E, consequentemente, fazer você emagrecer de forma natural. Então, como foi uma recomendação de um especialista. Eu fiquei bem confiante, bem seguro. Até porque também, como eu falei, é aprovado pela Anvisa. Então, eu fui lá pedir o site, né? Comprei o produto. E, quando você compra a primeira vez, você ganha uma amostra grátis, tá? Pra você testar ali por um período. E, depois que vai, né? Chegar o produto na sua casa. Então, eu comecei pela amostra grátis, tá? E, depois, quando chegou o produto mesmo, eu comecei a fazer a utilização corretamente. Tomava duas cápsulas por dia, tá, pessoal? Eu tomava uma pela parte da manhã e outra pela parte da noite, como sem falta. Todos os dias dessa forma, eu tomava as duas cápsulas por dia. No meu primeiro mês de tratamento, pra ser bem sincero pra vocês, eu não senti resultados tão expressivos. O que eu notei, foi que eu tava tendo muito mais controle sobre os alimentos. principalmente pela parte da noite. Não sei você, mas eu era uma pessoa muito compulsada em comer fritura, doces. Comer, né? Pela parte da noite, eu não tinha nenhum tipo de controle. Eu comia de forma descontrolada pela parte da noite. Até de manhã, de tarde, eu ainda consegui ter um pouco de controle. Mas, à noite, cara, era impressionante. Eu não conseguia ter controle. E o Keto Boost tava me ajudando, né? A ter esse controle. E, consequentemente, tá? Eu já tava conseguindo emagrecer. Eu já tinha perdido mais ou menos 3 quilos no meu primeiro mês de tratamento com o Keto Boost. No meu segundo mês de tratamento, eu já notei que ele tava aumentando muito a minha disposição. Tá muito a minha energia. Então, eu já tava conseguindo até fazer uma atividade física. Eu percebi que ajudou muito mais nos resultados. Liguei, né? Pra doutora Milena. Falar que tava gostando dos resultados que eu tava tendo. Ela me passou uma dica muito boa, que eu vou até te passar agora também. É beber muita água durante o tratamento. Porque a água melhora a absorção dos nutrientes, tá? Do Keto Boost se organiza. Faz seu corpo ficar mais hidratado. Então, você vai ter esses resultados um pouco mais expressivos e mais rápidos, tá? Então, peguem essa dica que vai ajudar você bastante nos seus resultados. Lembrando que o Keto Boost serve tanto pra homem quanto pra mulher acima de 18 anos, tá? Então, como eu fiz a utilização, né? Continuei tomando. Quando foi mais ou menos uns 4 meses de tratamento, eu já tinha perdido 13 quilos e quase 14 quilos pra ser mais exato. Então, eu tava bem contente, tá? Com meus resultados. Tava bem feliz. Meu corpo tava mais magro, né? Vamos dizer assim. Eu não tava mais sofrendo apelidos dos meus amigos, dos meus colegas. Então, eu tava me sentindo mais satisfeito. Me olhava no espelho. Não me sentia mais feio. Então, cara, pra mim tava sendo excepcional meus resultados. E ao final do pagamento inteiro, tá? Com o Keto Boost eu consegui perder 19 quilos, tá? E de 200 gramas, alguma coisa assim. Então, eu fiquei bem feliz, tá? Um produto que realmente revolucionou a minha vida. Eu tô conseguindo emagrecer de forma natural. Não tive nenhum tipo de efeito colateral. Não tive nenhum tipo de mal-estar, tá? Eu continuo comendo esse tipo de coisa, tá? Isso uma, duas vezes por semana. Você tem controle sobre a comida. Então, você vai conseguir, sim, emagrecer. E ao final do tratamento, como eu falei, não consegui... Na verdade, eu não tive o efeito sanfona. Então, quando você emagrece com o Keto Boost, todos os resultados que você consegue com ele, você permanece. Então, é uma melhora na sua alimentação, é uma melhora na sua vida, tá? Na sua saúde, é que vai permanecer por um bom tempo, tá? Se você continuar aliando uma boa alimentação, né? Que não vai ser muito difícil. Você vai conseguir permanecer com aquele peso, né? Que você sempre quis pelo resto da sua vida. Então, cara, o Keto Boost realmente mudou a minha vida. Porém, você tem que entender que é um tratamento. Então, você não pode fazer uso de um, dois pós, porque você não vai achar que vai ter resultado expressivo. Por isso que o próprio recomendado do fabricante é que você faça o alimento mais a longo prazo, tá? E também comprar o produto original. Veja que várias pessoas não têm resultados, porque acabam comprando o Keto Boost falso. Se for estar te ajudando pra você no KMK Livro, LX, eu vou deixar na descrição do vídeo. O link do site oficial e original do Keto Boost pra você comprar, diretamente, da fábrica. O produto original que vai chegar na sua casa com selo de garantia, tá? Não, visa tudo certinho, tá? Mostra graça pra você. Então, na descrição do vídeo tá o link do site oficial e também no primeiro comentário fixado. Se for, tá te ajudando, ok, pessoal? Então, eu fico por aqui. Espero ter te ajudado com esse vídeo. É um bom site pra você só optar pra fazer uso do produto. E até mais, pessoal.